O Grêmio simplesmente está caindo de tobogã para a Série B. E não estão fazendo nada para mudar. Nada para mudar. O Grêmio está caindo de tobogã e nada está sendo feito. Rapaziada, seguinte. Uma coisa que não muda nunca é o nosso amor pelo imortal. E para tu demonstrar esse teu amor, é comprando a camisa do imortal, a camisa do tricolor. Então tu pode comprar lá na loja ntgportes.com.br para quem estiver chegando agora. Compra lá, o link está na descrição, no comentário fixado. Tem a branca, tem a preta, tem a celeste, tem a tricolor, a nova do ano passado. E se tu colocar três camisas no seu carril de compras, tu vai pagar apenas duas. A terceira vai sair de graça. É só colocar o cupom ó, que está aparecendo na tela. Compre dois, leve três. Beleza? Ou se tu quiser comprar apenas uma camisa, põe só o cupom no tag que tu já vai ganhar 10% de desconto. Vai lá, tu pode personalizar. Colocar a patch da Libertadores, patch da Copa do Brasil, os patchzão brabo. Então é só colocar lá, botar a personalização que quiser. Só escrevendo as anotações no final da sua compra. Fechou? Rapaziada. Nosso amor pelo imortal nunca vai mudar, isso é fato. Só que as pessoas que estão lá gerindo o clube, seja na diretoria, seja na comissão técnica, seja os jogadores que estão vestindo o manto tricolor, não estão representando. Hoje foi triste ver o Grêmio tomando dois gols em poucos minutos e nada sendo feito. Nada sendo feito. Tipo assim, os jogadores, os jogadores simplesmente, simplesmente parece que estavam assim... Cara, eu não sei explicar. Eu não sei explicar. Parecia que nada estava acontecendo. Como é que eu vou dizer para vocês, cara? O Grêmio tomou o gol do Ramiro. Ramiro não comemora. Faz um gol ridículo. Ramiro que é um jogador baixinho. E ganha no pulo contra o Reinaldo. Se o Reinaldo não demonstra indignação, os jogadores pegam, voltam para o meio de campo. Aí depois, o Grêmio vai lá e toma um gol de fora da rua. Marquezinho só olha para o lado, assim. Deixa a bola passar. Não pula, não estica o braço. E os jogadores continuam, cara. Sabe? Ah! Dane-se! Dane-se! Estamos perdendo de 2x0. Mas isso não é problema meu. Parecia isso. Parecia isso. Ah! Dane-se! Não é problema meu. O Grêmio está perdendo. Não é problema meu. Parecia isso. Cara! O que está acontecendo com esse time, velho? De verdade, o que está acontecendo com esse time, velho? E aí o que acontece? E aí o que acontece? O Grêmio vai para o intervalo. Volta do intervalo. E o que acontece? O Renato tira 4 jogadores. Tira o Pavão. Tira o Cristaldo. Isso aí você já deve ter uma noção, né? Cristaldo estava jogando muita bola. Um dos melhores. Não que estava jogando muita bola, né? Totalmente. Mas dos que estavam em campo eram os que estavam mais entregando, representando ali e tentando fazer alguma coisa. E aí ele tira. Põe Galdino. Põe Duqueiroz. Cara, sério. É lamentável o que estão fazendo com o Grêmio. Sai Gustavo Martins para entrar o Duqueiroz. Sai o Cristaldo para entrar o Pepe. Sai o Edenilson para entrar o Galdino. Sai o Pavão para entrar o Natan Fernandes. Chega o segundo tempo. Kahneman expulso. Última substituição do Renato. O que ele faz? Coloca o atacante Alisson, um ponta, no lugar de outro ponta, Gustavo Nunes. E acabou, cara. E acabou. É isso. O Renato poderia ter até tomado mais gol fazendo uma coisa dessa. Ainda é a sorte que não tomou. Sem zagueiro. Sem repor no zagueiro. Cara, é por isso que eu digo. Parece que o time não vai para frente, sabe? A gente sente os jogadores meio que tanto faz, meio que tanto fez, meio que o problema não é meu, meio que... Sabe? Ah, não. Está tranquilo. Não, mas veja bem. Sabe? Veja bem. Não, mas não é bem assim. Cara, está tudo errado. A gente viveu recentemente, a gente teve recentemente vivido um rebaixamento. E aí, a gente foi para uma série B em 2021. E foi dessa mesma forma que a gente estava, que a gente está, na verdade, nesse ano. E não demonstram, não demonstram nem que querem mudar. Não demonstram que querem fazer algo. Cara, a série B é muito realidade, rapaziada. Eu não vejo o Grêmio ganhando de ninguém agora. O Fluminense é porque o Fluminense vai cair junto. É impressionante. É impressionante. O nosso Grêmio peira a o rebaixamento. Peira ao rebaixamento. Escutem o que eu estou falando. O Grêmio está peirando o rebaixamento. O que estão fazendo com o Grêmio? Não deixem o Grêmio cair. Precisamos de mudanças. Fora a Brum, fora a Vivian. Se acharem melhor, demita o Renato também. Precisamos de mudanças, cara. Se é o melhor, se não é o melhor, não sei. Só que do jeito que está, a gente vai cair. Do jeito que está, a gente vai cair. Cara, parece que nada muda e nem vai mudar, cara. É bizarro. É bizarro. O que a gente está vivendo é bizarro. Cara, é surreal. Eu só espero que não piore. Agora com essa janela, que o Grêmio contrate jogadores, que a gente melhore. Com a volta do Diego Costa, de volta do Soteudo. Que realmente melhore. Porque, sinceramente, eu não vejo melhoras, cara. Desculpa. Eu não consigo enxergar o Grêmio melhorando. Desculpa. Está muito complicado. Exato. Exato.